Olá pessoal, boa tarde, confira aí algumas imagens que o blog do Joe falou pra você, foi ontem, dia 21 de agosto, equipe de voluntários aí de São Pedro de Ivaí, parabéns a todos vocês, a equipe do salão do Eric Natan, também esteve presente lá, a Vera, a Nayara, a Cintia, a Gisele, promovendo aí um dia de maquiagem, muita escova, muitas unhas feitas, a todos os alunos de Nossa Paz de São Pedro de Ivaí. Estamos levando essas imagens pra vocês aí e agradecer a todos aí, né, que contribuiu pra esse evento, as nossas crianças especiais do município, foi um sucesso. Pelo que vocês podem ver nas imagens aí, todo mundo aí, é contente, ó, muita movimentação, o Eric dando um talento aí, excepcional. E é isso aí pessoal, fica essas imagens aí, do blog do Joe, e parabéns mais uma vez, a todos que participaram desse dia aí em ação em São Pedro de Ivaí. Para todas as crianças da Paz.